Carse Sim! Olá pessoal, noivinhas, eu sou a Ana E eu sou a Darlene E sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se você já é uma noivinha Carse Sim, não esquece de dar o seu like Se você ainda não é, se inscreve no nosso canal E nos siga nas redes sociais O nosso Instagram é Arroba canal Carse Sim E o tema de hoje é Guia do chá de panela Música Música E a primeira dica é sobre os seus convidados Você tem que pensar como você quer que o seu chá seja Você quer um chá de lingerie? Então você tem que pensar Você vai chamar sua avó? Vai chamar sua sogra? Pessoas assim que às vezes você pode ficar desconfortável Se fizer alguma brincadeira Aí você não queria que essa pessoa achasse alguma coisa Então é melhor não chamar essa pessoa Outra coisa também que você tem que pensar Ah, eu gosto muito de passar o tempo com as minhas amigas Você quer então fazer um chá só com elas? Uma noite das garotas? Pode ser chá de lingerie, despedida de solteira Tudo nessa temática que é pré-casamento Se você quiser curtir só com as suas amigas Também é super legal Você quer que seu noivo participe? Porque aí envolve muita coisa Se o noivo participar Vai chamar os amigos dele também Nas brincadeiras ele vai estar envolvido Então você tem que pegar brincadeiras Não só que você goste Mas que o seu noivo também goste Pra ele não se sentir mal na hora da brincadeira Fazer de acordo com o que ele gosta Você vai ter que dividir a organização com ele E se você quiser fugir um pouco do chá de lingerie Tem o chá de spa, chá de beleza A gente já deu essas dicas em outro vídeo aqui Que vai aparecer nos cards Que são as ideias de chá de panela Então a gente deu algumas ideias de chá de panela diferentes Então se você ainda não definiu o seu muito bem Quando acabar esse vídeo assiste o outro Outra coisa muito importante É você considerar o espaço O local onde você vai fazer o seu chá de panela Geralmente é feito à tarde ou à noite Na preferência das noibinhas E quando a gente fala o espaço É porque às vezes você quer convidar A família toda Todos os primos, todos os tios Todos os parentes E não tem uma estrutura pra isso Então tenta considerar Às vezes é mais legal você convidar Só as mulheres, mesmo sendo só chá de panela Se você for colocar o noivo Você chama alguns amigos mais próximos Pra você também poder oferecer um conforto melhor Uma estrutura melhor pros seus convidados O próximo é quais são as suas prioridades Na lista O que você quer ganhar dos seus convidados Você já tem a sua cozinha montada? Então não vale muito você fazer uma lista de cozinha Já que você tem quase todos os itens de um chá de panela Você pode fazer uma lista de chá de lingerie Se você quiser Ou uma lista de cofrinho pra viagem Cada um oferece um valor Pra te ajudar Chá de construção Ai gente, minha lista tá lá no Leroy Sonho realizado Aí os convidados vão te dando Material de construção mesmo De acordo com a sua lista O céu é o limite Vê o que você tá precisando realmente Pra você não fazer uma lista Que vai ser inútil pra você no final das compras E claro, sempre estruturar bem o valor dos preços Porque às vezes eu vou deixar de construção Vou pedir só coisa assim de 100 reais pra cima Não, né? Vamos colocar com assim Prego, martelo, né? E também cai na primeira dica aí Quem você vai convidar Porque você vai pedir uma coisa de 200 reais Os seus convidados podem te dar esse valor Não pode colocar nada muito caro Nem nada muito barato Se for muito barato A gente já tem um vídeo também sobre isso Então procura aqui nossa playlist de chá de panela É... Item muito barato Você junta 2, 3 itens que sejam baratinhos Pra montar um preço ok E muito caro Não faz Porque você não vai ganhar Ainda pode constranger seus convidados E colocar sempre itens de valores diferenciados, né? Então, sei lá De 20 reais a... 80, 100 reais Não sei Prestar atenção no seu orçamento É uma outra dica Porque a gente falou isso no primeiro vídeo Hoje os chás de panela são muito bem organizados Então assim, né? A pessoa realmente faz uma festa Pra receber os convidados É aquele preparativo pré-casamento Onde as pessoas investem muito Então às vezes gastam muito com decoração Gastam muito com espaço Muito com buffet Não que seja errado Mas às vezes você gasta tanto Os presentes que você vai receber São valores assim, muito menores Não compensa Aí você pensa assim Ah, então vou aumentar o valor de presente Não, tá? Porque foi o que a gente falou anteriormente Faça tudo com sabedoria Estipule quanto você pode gastar Pra que você não tenha prejuízo no seu chá de panela É, e não esqueça também Que você não tá só organizando um chá Você tá organizando um casamento Então o seu orçamento deve estar muito fechadinho Pra você conseguir pagar seus fornecedores Do grande dia também, né? E o último que é um mantra Que você tem que colocar no seu coração Na sua mente, na sua vida Quem chama pro chá Tem que chamar pro casamento Saiu disso É falta de educação Você não pode chamar uma pessoa Só pro seu chá de panela Vai ficar visível Que você só quer presente Mesmo que essa não seja a sua intenção Ah, não É que não tem como eu colocar ela no casamento Vou chamar só pro chá Então não chama pro chá Porque é feio A gente conhece uma menina Nossa amiga Que foi convidada só pra cerimônia do casamento A festa ela não foi convidada Olha que absurdo Às vezes a pessoa quis fazer uma média Não vou chamar Não tem condições de chamar pra festa Que a festa é com buffet Número certinho Eu vou chamar pra cerimônia Que é pra igreja e cabe Olha que situação chata que fica Então assim, se chamou pro chá Tem que chamar pro casamento Se não vai chamar pro casamento Não chama pro chá Eu lembro de um casamento Que uma amiga minha me contou Que uma colega dela casou Aí Só que ela fez duas celebrações Uma era no restaurante Que cada um pagava o seu E a outra Era uma festinha Na casa dela e tal Acho que foi um churrasco Só no irmão Aí ela falou Que pro churrasco Ela não chamou Porque era um número reduzido Mas chamou pro restaurante Aí minha amiga Eu não vou Pra vocalismo eu não me chamo Mas pra pagar me chamar Ou seja Pra você ver que as pessoas Ficam sentidas E realmente Falta de bom senso isso né Ninguém quer saber Qual foi a sua intenção Ah não A minha intenção Era incluir todo mundo As pessoas vão ficar chateadas Pela exclusão Da festa real Da grande festa Eu só quero dar Uma dica Porque É É claro Não vamos ser assim Hipórdia né As pessoas Por mais que querem receber as pessoas Os presentes são negados A pessoa faz o chá Para com fraternidade E também pensando assim Ganhar um presentinho né Você precisar Economizar em espaço É Em dinheiro Chama só as mulheres Porque as vezes você convida A família toda A família é muito grande Sei lá São seis pessoas Mas você só vai ganhar um presente Porque você vai ganhar por família Sendo realidade Pá Se você chamar A família toda Você vai ganhar só um presente Mas chamando só as mulheres Que já vai reduzir o número Você também Porque você vai ganhar A mesma quantidade de presente E as vezes Os homens Nem estão muito preocupados com isso Sabe Nem fazem questão Tem muito As vezes o meu marido Não quer ir em chá de panela De gente da família dele Claro Eu não quero ir Não pô Vamos sim Mas pô Consideração Para você ver Não é que ele não goste Mas assim As vezes eles não estão Preocupados com isso Então Se você precisar Se você precisar Tão perto Que te atrapalha Caso sim Caso sim Não pôr